A grande sacada, aquele pontapé ao gol certeiro, aquele tento que você acerta de olhos fechados, é você ter a figura na mente do que é um lóster, saber ver a ave. E a ave tem dois planos básicos para ser analisada. Eu queria que nós passássemos para a figura de desenho do lóster, que serviu de base para todas as nossas atividades. Que atividades foram essas que a gente encontrou tendo a pandemia? É o torneio virtual, é a coisa virtual. Então, nós fizemos agora o primeiro, as inscrições já foram encerradas em junho. E agora, em junho mesmo, já tivemos o nosso resultado, que foi publicado no dia 18 no próprio clube. E aqui nesse canal, nesse momento, nós vamos disponibilizar para todo o Brasil, sendo sócio ou não do Glosser Club do Brasil, os vídeos de com topete, sem topete, ou seja, com sorte ou corona, dos glósteres que esse ano foram participantes desse evento. Então, é uma forma de a gente manter acesa a chama do nosso quadro social. É dar uma atividade, ela serve para o desenvolvimento, a competição, ela faz parte, não a competição por competição em si, mas é um veículo de amizade, de fraternidade, de, sabe, de desenvolvimento pessoal. Então, tivemos esse ano, eu diria para você, uma surpresa muito agradável pela qualidade que foi apresentada no torneio virtual. Se você puder passar, eu agradeço. Tenham paciência, cada vídeo tem quatro minutos. Mas vamos olhar primeiro o desenho. Em que se baseou? Como é que a gente se baseou para montar a obrigatoriedade de se apresentar o Glosser em três planos? No Glosser visto de cima, você vê a forma. Então, o Glosser ideal, ele se aproxima dessa forma. Do lado direito, vemos a figura do Glosser sem topete. Na figura da esquerda, abaixo que eu estou falando, você vê o Glosser com topete. Com topete é o corona e o sem topete o com sorte. Na figura de cima, você vê a presença lá dos olhos próximo ao Glosser, você vê a pestana, você vê o topete à direita, você vê ali o topete tocando o bico, você vê a partir do bico, você vê uma grande curva que vai até a próxima cauda do Glosser. Você vê o Glosser na posição de 45 graus. Você vê um rabo curto, cujo tamanho é um terço do seu comprimento. Você está vendo a figura desenhada. Esse é o padrão que segue o Brasil, é o padrão mundial BACOM, que é o organismo ornitológico mundial que trata desses padrões. Agora, nós vamos ver esse padrão na prática. E foi a partir desse padrão, dessa forma de ver, que a gente trouxe o torneio virtual, a abreviatoriedade, as regras, para que pudesse, quem vai fazer a avaliação do pássaro no vídeo, pudesse ter a oportunidade de ver os atributos, ver o peito, ver a topete, ver o pescoço. Olha, o pescoço grosso aqui na figura à direita, embaixo, você vê que você praticamente não destina o pescoço. É um sujeito sem pescoço. Você está rindo por causa da brincadeira que eu fiz hoje, quando a gente foi botar em ordem isso aqui para conversar com a turma. Então, se você olha para a cabeça do sujeito e vê um aeroporto, como que fosse a cabeça do nosso irmão e amigo cearense, esse serve para a topete. Se ele tem a cabeça arredondada e tal, como aquele lá de cima, à esquerda, não é, vamos dizer assim, é melhor desenho para se colocar a topete, vamos dizer assim. Mas, passadas as brincadeiras, vamos ver o vídeo que eu estou louco para mostrar as preciosidades do ano de 2021. Ô, Reis, tem vídeo. Você vai ver, é um encanto, cara. Ô, Reis, teve bicho sensacional, aquele que você fala assim, esse é o Gloster espetacular, teve isso? Teve, teve, teve. Ô, Reis, só um minutinho, só vou dar uma boa noite para a galera aqui do YouTube aqui, que nós vamos colocar esses vídeos agora para a gente ver, beleza? Tá, mas vamos mostrar o Gloster mais próximo do ideal. Beleza. Guilherme Borsato. Boa noite. Boa noite já, passou as 10h18. Ah, o Jonathan. Jonathan. O canal e o Amador. É, rapaz. Ô, Gouveia. Turma toda. Ah, o Carapalho. A Carapalho dá um bordão aí, que a gente usa muito nos nossos bate-papo. É, a questão lá de quem teve infância, que leu muito aquele, a revista do Flash Gordon, né? Flash Gordon e a revista do Tonto e o Zorro, né? O Zorro estava cercado por pele vermelha. Não tinha capatória para lado nenhum. Aí o índio virou, disse para ele, os índios querem homem branco. Aí o Zorro diz para o índio, nós que é Carapalho. Mas vamos lá. Ó, é, Reis sabe muito, tem muita admiração, Criador Gouveia. O Leva Sonatão tem. É, tô de olho. Criador Gouveia, boa noite, Igor. Show de live. Vamos ver o próximo aqui. Adriano Carvalho, boa noite. Boa noite. Adriano é uma sócia nova. Eu ainda não tive oportunidade de conhecê-la, assim, só nos boas-vindas do Gloster Clube do Brasil. Mas, breve, breve, tenho certeza que a gente vai ver o Gloster dela no... Aqui, o Reis, só... Adriano, você por nova, por favor, entre no concurso de fotografia. Ó, se você sabe fazer... Adriano, agora não é brincadeira, não. Vou falar sério contigo. Se você sabe fazer fotografia da família, tipo tirar um... Fazer um agrado, querendo mandar para um membro da família, para os amigos. Bom, você sabe fazer uma fotografia de Gloster. Depois que você ver esses vídeos que estão aí, você vai ver que é possível. E aqui, pegando o gancho da Adriana e ex. Hã? Pegando o gancho da Adriana, tá faltando mulheres na Canaria Cultura, né? Tá precisando de mais... Ah, mas nós... Ih, rapaz, deixa de você falar, Bob. Olha aqui, ó. Quero que o senhor saiba de uma coisa. Nosso clube especialista é um dos clubes que mais mulheres têm na direção, sabia? Ó, é só bom, né? Nós temos, ó, Betina, que é a presidente do clube argentino de Gloster. Nós temos a Ana Catarina, que é uma veterana na diretoria. Ah, eu conheço. Nós temos a Ana... Ana, nós temos todas. Ana Sopal, que dá comunicação, que faz a revista, nossas revistas, tá? Que cuida dessa nossa imagem. Às vezes, eu boto umas coisas fora, assim, do contexto, ela puxa a orelha, mas eu também puxo a orelha nos cruzamentos que ela faz. É uma troca danada. Temos, e temos a Adriana, que é sócia, nós temos mais. Temos a Nelci. A dona Nelci é esposa do idealizador do torneio mais antigo do Brasil, que é do Clube Gaúcho. Nossa! É do seu clube. Igor, tu já viu o que tá... Essa fecha nós não recebemos. Aí as mulheres estão com o Monan, né? Do Bolinha e da Nuruzinha. Olá, Guilherme de novo, vem aqui. Sardene Gaia, boa noite a todos. Boa noite, Sardene. Sardene faz parte do meu clube aqui de Betim. É? É. Fala, Igor. Antônio Bento, boa noite, Santos, São Paulo. Boa noite, Antônio. Aqui, Gilberto Dias Martins. Boa noite, do Canarinho das Acácias. É. Sardene deu uma parada na criação de Glócia. Volta logo, Sardene. Volta logo. Olha, a raça Glócia atualmente... Espera pra ver os vídeos. Tu vai gostar. Com certeza. Eu tô com orgulho danado, sabe, Igor? Por quê? Porque, antigamente, a gente não tinha essa qualidade toda pra mostrar. Ficava até um pouco assim... Pra mostrar na Europa, né? Pros amigos portugueses, espanhóis, italianos. Meu amigo, esse nosso vídeo vai andar continente. Com certeza. Ó! Com esse prazer de mostrar a força dos nossos criadores. Bacão demais, hein? Canarinho, rei de ouro... Ô! Uma noite... Carinha em português, ó. Ó! Criatório, J... J.D. Cibra pura. Boa noite, da essa... Canarinho de canto. Canarinho de canto. Deixa eu ver aqui... Ah, esse rapaz, você conhece ele, ó. O Gabriel, rapaz, eu adotei ele. Muito gente boa esse menino, né? Poxa, gente muito boa. Adotei ele. Ele é o meu sobrinho mais antigo do quadro social. Ainda, né? Vai estar lá. Eu adotei o Gabriel. O Gabriel é um rapaz de... Vai dar trabalho, hein? Vai dar trabalho. Porque pessoas que perguntam como ele, que quer tudo, saber de tudo, não deixa pedra sobre pedra. Rapaz, o Gabriel vai longe. Canarinho Amador, aí é fera na área. Sardem e Gaia. Guilherme Bolsonaro, sexo dos anjos. Rui César, parabéns às mulheres da direção do GCB. Vamos ver aqui. Adriana Carvalho. Vou participar do próximo torneio virtual, sim. Ela falou, vai participar, sim. Ela falou, é uma grande amiga na diretoria. Ô, Reginaldo Crowe. Esse é o nosso vice. Rapaz, tudo bem, Reginaldo? Nossa, fera, hein? Você está por aqui. Aqui, ó. Essa aqui você conhece, ó? Você conhece essa daí? Conheço não, cara. Passa batido. A Ana. Olha que coisa linda é a tecnologia. Nós estamos, ao mesmo tempo, falando com N regiões diferentes, a custo zero de transporte, com toda a segurança, dentro de casa, numa boa, para falar de coisas, de um hobby que a gente adora. Maravilha. Ainda mais nesse momento tão difícil, né, Regi? Sem poder fazer aglomeração, né? Não tem como. Olha na tela a cor dos meus cabelos. Não acho que para cor, não. Alex, sente. Boa noite a todos. Uma live talk para todos nós. Alex, foi mal. Falei de cabelo. Mas não está caindo o meu também. Chego lá. Trabalho sobrado. Tchau. Tchau.